Pense em uma mulher gorda, ela é muito gorda, muito gorda. Ela me chamou para me coisar com ela, para nós termos um contato corpo a corpo. Uma mulher tão gorda que nós saímos andando, eu pegando na mão dela, para mim ela era bola, andando assim. De gorda, mais gorda. Pense em uma mulher gorda. Aí ela disse assim, vamos sair, eu digo vamos. Ela disse, cadê seu carro? Eu digo, eu não tenho carro. Ela disse, vamos de que? Eu digo, vamos a pé. Ginástica é bom para o coração, vai sair eles andando. Ela disse, vamos para qual motel? Eu digo, nenhum. Nós vamos para o mato, eu adoro natureza. Vocês acreditam que nós fomos para o mato? Fomos para uma mato que tinha assim. Aí ela foi, vocês acreditam que ela tirou a roupa e ficou pelada, na minha frente. Um dela tirou aqui, desabotou aqui. Aí desabotou o chuteinho dela aqui. Vocês acreditam que ela matou dois caranguejos? Pá, pá. O seio dela matou dois caranguejos, uma pancada só. Ela ficou pelada na minha frente. Ela era branca, a pele bem branquinha. Eu não vi foi nada, aquele negócio pelado, cobriu foi tudo aquilo. Eu não vi nada. Eu juro, juro como aconteceu. Ela disse, tire sua roupa, tire sua roupa, safadinho. Me chamando de safadinho ela. Tire sua roupa, safadinho. A mamãe vai botar, é quente. Ela dizendo. A gordinha. Aí eu tirei a roupa e deitei assim. Ela disse, se vire. Aí eu botei a barriga para cima. Vocês acreditam que ela sentou em cima de mim? Ela sentou em cima de mim, a condenada. Sentou em cima de mim e disse, mexa. Eu disse, só se for com os olhos. Como é que vai ser? Perenica! Perenica, um craque da equipe do Fluminense!